Nossa equipe esteve acompanhando o jogo amistoso entre Guarani, Versus, e Bipitanga, o jogo muito bom, observamos também a belíssima estrutura do estádio com um excelente vestiário e arquibancadas, tudo em nível profissional, fica aí a dica. Para todas as cidades ciclos vizinhas, valorize mais o esporte, construindo as estruturas de qualidade, para o bom desempenho dos atletas. Galera, o Guarani vem fazer um jogo amistoso aqui em Bipitanga, vamos entrando aqui para mostrar o vestiário, vamos mostrar o vestiário aqui, aí a galera do Guarani aqui, daqui a pouquinho vai fazer um amistoso aqui, fazer um amistoso aqui em Bipitanga, nosso amigo Luílio, da fundelária, botando aqui a entrada aqui, para a galera ver, olha o vestiário aqui do estádio municipal de Ibipitanga, é isso aí. Vou mostrar aqui para vocês, o vestiário, vou mostrar o vestiário para vocês, o estádio municipal de Ibipitanga, olha a galera se trocando aqui. O nome do time aqui, América de Bipitanga, olha, a galera se trocando, deixa eu mostrar a camisa aqui, olha, dá um salve aí, dá um salve aí, olha. E aí galera, aqui o Guarani, daqui a pouco entrando em campo aí, olha, amistoso aqui com o da seleção de Bipitanga, o jogador aqui no vestiário, já se preparando, quem é que vai fazer o primeiro gol aí, olha o Guarani Leandro. é isso aí galera, olha, é assim que se faz um vestiário, é assim que valoriza o da seleção de três portas, né. Parabéns aí ao município de Ibipitanga, por esse belíssimo estádio aí. Parabéns aí, maravilha, muito organizado aqui, olha. Deixa eu entrar um pouco aqui no estádio para mostrar, mostrar para vocês aqui o estádio, olha. Daqui a pouco é amistoso, é organizado aqui, é organizado o estádio aqui em Ibipitanga. um vestiário bonito, né. Ali tem a arquibancada, a parte da arquibancada aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.